Avenida Embaixador, bairro Cardoso 2, Aparecida de Goiânia. Estamos aqui no sentido Anel Viário, avenida Rio Verde, pertinho da UBS do bairro Cardoso. Os moradores aqui da região reclamando que esse trecho aqui virou pista de corrida, viu? Os veículos passam aqui em altíssima velocidade e segundo eles, os acidentes são frequentes. O último foi registrado nessa segunda-feira. Coloca o vídeo aí pra gente ver. Aqui o vídeo do capotamento na minha porta. Coloca muito. O forte mais aqui, olha, estava bem acima da velocidade aqui na minha porta, capotado na minha porta. Esse capotamento aconteceu aqui, na porta da casa do seu José. Seu José, estava de boa em casa, de repente aquele barulhão. Foi só um barulhão danado, me assustei bastante com o barulho. Saí aqui fora, o carro está capotado aqui na minha porta, o rapaz saindo do carro. E isso aqui tem acidente, vários acidentes ao longo dos anos. Constantemente tem acidente, saída de pista, gente machucando na faixa de pedestre aqui. Ainda não tivemos vítimas fatais. Mas do jeito que está aqui, vai ter vítimas fatais e não demora. Porque o pessoal corre muito, é pista de corrida, não respeita a velocidade. É motoqueiro no celular, é tudo aqui que não presta. E aí tem uma faixa de pedestre ali em frente ao UBS, UBS bastante movimentada. É movimentada, meio de semana, a UBS é bem movimentada. Muita gente de manhã, à tarde. E é isso aí. Então nós precisamos do redutor de velocidade nessa avenida antes que aconteça vítimas fatais. O Austin mora aqui também na região, mora aqui em frente. O Austin, direto acidente, carro batendo nessas árvores aí da ilha central. Como é que é o negócio aqui? Isso, até que em cima mesmo, no terceiro poste aqui, houve um copotamento. Nós acordamos de noite, um acidente feio, com uma criança dentro do carro. Aí a gente ficou preocupado, mas por quê? Porque aqui eles descem em alta velocidade, entendeu? Não tem como. De vez em quando até mesmo racha de pessoas vindo aqui, porque é uma pista... Para ali e começa a acelerar. Quando é feio, eles sobem aqui gritando e acelerando. Gente empinando boto e assim por diante. E a gente observa que parece que não tem sinalização, assim, né? Não tem, por exemplo, placa indicando a velocidade da via. Ah, era bom um redutor, né? Um redutor de velocidade. Bem como também iluminação, que aqui a iluminação aqui à noite está... Se fosse filmando à noite, vocês iriam quanto é escuro aqui. E aí é carro passando, correndo, moto passando, correndo? Passando, correndo, moto passando, correndo. Na madrugada quebraram o poste aqui da iluminação nossa. Já vai fazer três meses. Está lá o poste quebrado. Até hoje a prefeitura não resolveu a iluminação, não fez substituição. E corrida aqui é assim, é pista de corrida. Aqui virou um autódromo isso aqui. É autódromo mesmo, não tem jeito. Da Estrela do Sul até o bairro Hilda tem seis redutores de velocidade. A avenida V6 tem um redutor de velocidade de radar. Nossa avenida aqui não tem nenhum. A avenida foi feita aqui em 2015. E até hoje não tem redutor de velocidade na avenida interessante dessa. No Agamapo também tem redutor de velocidade. E a nossa aqui, frente ao OBS, com faixa de pedestre, não tem nada para diminuir, fazer o pessoal diminuir a velocidade.